A Devstream 172 foi transmitida hoje, teve bastante novidade sobre as próximas atualizações do Airframe e também relativamente importante pelo fato de que é a última Devstream antes da Tenocon. A gente não vai ter mais Devstream até o dia 26 de agosto, onde a gente tem um evento anual da Tenocon com várias novidades nos próximos meses e próximos anos do Airframe. Mas bora então resumir tudo que os desenvolvedores abordaram na transmissão de hoje, do dia 29 de junho de 2023. Mas antes, passando pra avisar pra lembrar vocês de vocês seguirem o canal em outras mídias sociais, como Twitter, Facebook e entrar no Discord pra achar outras pessoas pra jogar junto ou então conversar sobre o Airframe e além disso acompanhar o canal nas lives lá na Twitch. E é claro, lembrar que se vocês curtirem o vídeo ou o vídeo for útil pra vocês, se vocês curtirem, deixar um gostei embaixo. Pra vocês é apenas um clique, mas me ajuda muito e ajuda muito o canal. Agora sim, bora pro vídeo. Eles começaram a transmissão respondendo algumas perguntas da comunidade, dizendo que algumas ilhas especiais mudarem de acordo com as emoções do Dominus Trax é algo que eles tiveram que fazer por questões de performance pra ninguém ter problema rodando dúvida. Logo após isso, respondendo sobre a resistência a dano do colervo, o Pablo comentou que o fato dele não ter escudo e sim ter Overguard é uma escolha temática pro personagem. E que isso eles não pretendem mudar. Mas ele adicionou que eles estão sim pensando em algumas possibilidades pra fazer o personagem ficar mais resistente. A primeira que ele comentou é fazer um esquema parecido com o Shieldgate pro Overguard do coleiro. Aonde teria também uma barreira entre a guarda reforçada, o Overguard e a tua vida, assim como tem no Shieldgate. Na questão dos escudos, quando tu recebe mais dano do que tu tem de Overguard, de guarda reforçada, na verdade esse dano seria totalmente absorvido pela tua guarda reforçada e te forneceria uma invulnerabilidade de 0,25 segundos. Ou seja, é um Shieldgate um pouco mais fraco, porque o tempo de invulnerabilidade do Shieldgate nos personagens que tem escudos é maior. Só que ele também disse que caso eles tragam essa mudança pro jogo, é algo que vai demorar um pouco pra chegar. Afinal, pra isso eles teriam que mudar algumas coisas da programação do jogo. Mas em paralelo, ele comentou sobre outras três possíveis mudanças que seriam mais simples de serem efetivadas. Uma delas seria simplesmente aumentar a vida base do personagem culervo. Outra delas seria fazer com que a segunda habilidade do culervo fornecesse guarda reforçada, assim como já fornece de acordo com a tua força, mas que passasse de 5 mil, que é o máximo atualmente, e que esse máximo de overguard, de guarda reforçada, também acumulasse com a quantidade de força que tu tá utilizando no culervo. E uma terceira possibilidade seria fazer com que a segunda habilidade do culervo fornecesse um tempo de invulnerabilidade pro personagem, assim como algumas habilidades da Garuda fazem pra ela. Logo após responder essas dúvidas da comunidade, eles começaram a abordar a próxima atualização do jogo, Ecos de Duvri, aonde eles comentaram que eles vão adicionar dois novos mapas nas criptas de Duvri, e além disso, um novo modo de jogo, também nas criptas de Duvri, que vai ser o assassinato do Jakal. Novas Encarnons também vão chegar no jogo, da Gorgon, da Boer, da Anko, da Angstrun e da Gamakor. E sobre as Encarnons, eles comentaram que eles vão tentar lançar a atualização perto da última semana, na semana onde entraria a sugestão das 5 novas Encarnons pra tu escolher. Mas dependendo de em qual semana da rotação das armas Encarnons a atuação chegar no jogo, pode demorar pra semana das armas Encarnons novas estar disponível, e que por isso eles decidiram também fazer com que essas 5 novas armas Encarnons, Gorgon, Boer, Anko, Angstrun e também Gamakor, estivessem disponíveis pra comprar por platina lá no Cavaleiro. Junto disso tudo, também vai chegar novas salas de Duvri pro Dojo. Vai ter uma nova arma corpo a corpo em Duvri, daquelas que tu pode utilizar no Peregrino ou fora de Duvri também. Mas não deram uma data certa pra essa atualização. Entretanto, eles deram uma data certa pro lançamento da Wisp Prime, que já foi comentado em devstreams anteriores, que vai acompanhar a Fulmin Prime e também a Gunsen Prime, além, é claro, de todos os acessórios Primes do pacote Prime Access, que vai chegar no dia 27 de julho, mostraram também um pouquinho do trailer da Wisp Prime. Em comemoração ao aniversário de 10 anos do Warframe, que tá sendo comemorado desde março, e que vai até a Tenocon, vai ter um pequeno evento com vários alertas chamados de Recall 10-0, que começa em julho agora. Nesses alertas vai ter, entre outras recompensas, uma nova skin corpo a corpo pra armas Gunblade. Aproveitaram pra lembrar que vai ter uma skin Dex de comemoração de aniversário pro Peregrino, que vai ser fornecida pra todo mundo que logar no jogo pela Tenocon. Lembrando que a Tenocon desse ano é dia 26 de agosto. É um mês mais tarde do que comumente é. Ainda no assunto de Tenocon, eles também mostraram um novo produto que eles vão lançar, com vários conceitos de arte do Warframe, mostrando como eles criaram vários aspectos do jogo. Indo pra outras novidades, eles comentaram que o evento Dog Days, que lembrando é o evento de verão do Warframe, vai voltar pro jogo nos próximos dias, mas que não tem data exata ainda. Lembraram que a próxima rotação de ressurgência Prime vai ser da Banshee e da Mirage, e comentaram que vai ter uma skin nova pra arma Cronin, que vai ser fornecida através do Prime Gaming da Twitch. E reforçaram que as bonificações que eles vão dar pros Companions vai chegar ainda esse ano no jogo. Voltando pro assunto da Tenocon, eles revelaram os horários principais do evento, onde a gente pode ver que o horário da Tenolive começa às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Não quiseram dar spoiler do que vai ter na Tenocon, mas comentaram que vai ter bastante novidade sobre o futuro do jogo, o que a gente vai ver nas próximas atualizações. Aonde a Rebeca também comentou que vai ter notícias sobre o cross-save, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses pra deixar algo bem claro, que é importante não criar expectativas, porque o que foi comentado durante esse Devstream, é que vai ter notícias sobre o cross-save durante a Tenocon. Nada além disso. Se tiver algo a mais sobre o cross-save, para além de notícias sobre o cross-save, bom, aí a gente vai ter que esperar pro evento pra ver. Então é isso, gurizada, qualquer dúvida, como sempre, eu vou estar presente nos comentários. Se tu viu o vídeo daqui, o vídeo provavelmente foi útil pra ti ou tu gostou do vídeo. Nesse caso, cogita deixar um gostei embaixo, que pra ti é apenas um clique, mas me ajuda muito e ajuda muito o canal. Além disso, se quiser acompanhar mais conteúdo do Joyframe, se inscreve pra se inscrever aí embaixo, que tu vai ser muito bem-vindo. Tamo junto, Lucas, pro canal VoidFisher. Falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.